Opa, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre segurança. A gente está falando sobre o top 1 do OASP, que é Injection. No último vídeo eu falei sobre Script Injection e hoje eu vou falar sobre SQL Injection, que é de longe, eu acho que o mais comum, o mais antigo dessas fases de segurança. E a gente já viu umas dezenas de casos aqui de SQL Injection, de sites vulneráveis, de sites que a gente teve que corrigir e tudo mais. E eu vou mostrar para você. Então eu criei aqui uma interface de login super simples. Cometi um erro de propósito aqui, que é deixar a senha não criptografada no banco de dados. Você pode se perguntar por que isso é um problema, já que está lá no banco de dados, não é para todo mundo ver, está protegida e tal. Mas é um problema, a gente vai falar disso em um desses vídeos da série. Vamos mostrar como é o jeito certo de fazer isso aqui. Você não pode ter a senha assim, descriptografada no banco de dados. Isso é um problema bastante sério. Mas isso aqui importa pouco agora, porque a gente vai falar de outro assunto. Então deixa essa falha aqui e você vai se lembrar dela. Quando a gente voltar daqui a alguns vídeos para falar desse assunto, você vai entender por que a senha não pode estar assim. Bom, criei aqui uma tela de login. Deixa eu te mostrar o código aqui, o controller de login. Ele testa se veio post login. Se veio post login, ele chama verify user, passando post login e post password. A verify user está lá nos models e ela simplesmente monta aqui uma query, passando aqui os parâmetros do jeito que vieram. Olha, inclusive está com um eco aqui que sobrou dos testes. Deixa eu tirar esse eco. Isso aí. Aqui. Simplesmente recebe os parâmetros e executa a query aqui. Então está bem, bem errado fazer desse jeito. Ok? Bom, tendo feito isso, a gente consegue se logar. Então eu vou vir aqui e vou colocar manézinho, que é o nome do usuário que eu cadastrei lá. Bananada. Vou dar enter. E está aí. Acessei o conteúdo seguro, ok? Se eu clicar no exit aqui, ele vai para logout, arranca a session de lá e me manda de volta para o login. Bom, ok, isso aqui está funcionando, está beleza, o login está aí e tal. Só que eu estou recebendo parâmetros e não estou tratando esses parâmetros antes de construir a minha consulta SQL, ok? Então eu vou imprimir a consulta SQL aqui para você ver o que está acontecendo, ok? Então a gente vai agora tentar fazer login e eu vou colocar aqui manézinho e vou colocar aspas simples, ok? E na senha vou colocar 1, 2, 3. E aí veja só o que acontece. Muito bom, olha só, deu um erro. Por que que deu um erro? Porque olha como ficou o meu SQL aqui. Select asterisco from user, har login igual, abre aspas simples, manézinho, fecha aspas simples e mais uma aspas simples. Ficou uma aspas duplicada aqui, está vendo? Então isso é um problema, um problema sério de segurança que gerou aqui um problema de código. Então essa é a anatomia do ataque, na verdade. Geralmente quando alguém vai fazer um ataque de SQL injection, a primeira coisa que ele faz é tentar cometer um erro de SQL. Tentar digitar alguma string aqui que ele vai perceber que vai vazar para o banco lá e vai dar erro lá na outra ponta. E aí a partir daí ele vai começar a explorar, ok? Então eu vou agora, depois desse eco aqui, fazer um DAI, ok? Para que a gente não se logue, para a gente poder testar aqui, tá? Então, olha só, eu quero me logar como manézinho, então eu vou digitar aqui, manézinho. E na senha eu vou digitar o seguinte, que é o ataque mais comum. Vou digitar aqui no bloco de notes para você poder ver, depois eu coloco lá. Fecha aspas ou abre aspas 1, fecha aspas igual abre aspas 1, ok? Vou copiar isso aqui, vou colar aqui. Lembra que ele não vai executar, ele vai só imprimir a query, ok? Vou mandar sign in e olha como é que vai ficar a minha query aqui. Selecione asterisco from user, onde o login é manézinho e a senha é igual vazio ou 1 é igual a 1, ok? Então, todo esse bloco aqui que está selecionado é o que eu digitei. Aqui era para ir a senha, mas eu digitei isso aqui que se transformou em um parâmetro extra aqui no meu voar com OR. Então, tanto faz se a senha é vazio ou não. Desde que 1 seja igual a 1, ele vai pegar esse usuário. E 1 sempre é igual a 1, ok? Então, se eu pegar isso aqui e executar essa query, aqui eu preciso setar como default esquema aqui e vamos executar, ok? Vai vir lá o meu usuário, tá? Então, eu vou tirar o DAI, vou tirar o ECO. Muito bom. E aí vamos tentar de novo. Vou digitar no login. Manézinho, que é o usuário que eu quero personificar aqui, a conta que eu quero invadir. Copio, colo e dou sign in. Pronto. Me loguei com um manézinho sem saber a senha dele, porque o meu SQL simplesmente não foi tratado. E note que eu podia fazer alguma coisa muito mais perigosa, ok? Eu poderia fazer algo assim, olha só, por exemplo. Ponto e vírgula, drop database check, que é o nome do meu banco de dados. E depois um select. Ah, assim, só para ele completar a query, não dar erro de SQL, ok? Então, quando eu pusesse isso aqui na query, ele ia dar um select procurando por manézinho e senha vazia, não ia encontrar. Em seguida, ele ia dropar o banco de dados e dar um select na string A, que não ia dar erro, só para poder funcionar. E aí, com uma linha, eu droparia o banco de dados, ok? Dropar o banco de dados é um exemplo. E aí, eu estou mostrando isso no login. Mas é muito comum que haja um erro de SQL, por exemplo, numa consulta, que monta um relatório, coisa assim. E aí, o agressor consegue, de fato, inserir selects ali e ir obtendo informações, vai consultando os dados no seu banco de dados, vai obtendo esses dados ali e tal. A gente já pegou site aqui que você conseguia ver o banco de dados inteiro, de fato, simplesmente fazendo isso. Era bastante crítica a situação. Por que eu estou mostrando isso aqui? Para você sair invadindo sites por aí? Não. Para você construir sites seguros. É por isso que eu estou mostrando. Então, eu preciso mostrar como é que a gente deixaria isso aqui seguro, ok? Tem mais de um jeito de fazer. Um jeito simples de fazer é, aqui no meu modelo, sempre que eu receber parâmetros, eu fazer assim, olha só. Add slashes. Acho que é assim. Slashes, slashes, assim. Em login. E vou guardar isso aqui em login. Add slashes em password. E vou guardar isso aqui em password, ok? Isso aqui tratou a entrada que eu recebi do usuário. Então, dá uma olhada agora. Vamos sair. Manézinho. Vou colar aquela string. E não logou, hein? Por que? Vamos imprimir aqui para você entender como é que ficou a query. Eco nessa query. Então, olha lá. Ele fez escape. Colocando uma barra. Fez escape das minhas aspas. Aí, isso aí resolveu o problema. Não dá para fazer SQL injection agora. Quer dizer, é simples para caramba, tá? Uma linha para cada variável que você recebeu. Pronto. Você tratou tudo. Tem mais de um jeito de fazer. Eu falei, não é? Então, você também pode fazer com pdo prepare. No caso aqui, eu estou usando pdo. Mas dá uma olhada aí. O que você está usando para conectar? Deve ter alguma coisa semelhante. Então, deixa eu te mostrar exemplos aqui. Olha aqui que legal. Você monta o seu select. E você não monta simplesmente concatenando strings. Você coloca aqui esses placeholders. No lugar onde vão as suas variáveis. Depois, na hora de executar, você passa um array com os placeholders. E o pdo já faz a mágica toda. De pôr aspas, onde é string, não pôr aspas, onde não é string. Tratar número, data, etc. Faz tudo aqui para você. Então, é lindo. Funciona muito bem. Estou mostrando o exemplo com pdo, que é o que eu estou usando aqui. Claro, você tem que olhar aí o seu banco de dados, como é que ele trata isso. A questão é, você tem que ter ciência do que é SQL Injection. De quão simples é explorar essa falha e de quão perigosa ela é. E aí, você não pode simplesmente escrever o código ignorando esse assunto. É muito, muito importante que você traque SQL Injection. Que você não deixe o usuário digitar o que ele quiser, ok? Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Se você está gostando, clica naquele joinha, assim, para a gente saber que você está gostando. Se você não está gostando, clica naquele outro. Se você está ficando com dúvidas, ou quer dar sugestões, ou falar alguma coisa, deixa um comentário aí para a gente. A gente adora ler e responder os comentários. Vale muito, muito a pena. Quando você deixa um comentário, você enriquece o conteúdo do canal aqui. E compartilha. Você tem um colega programador que você acha que devia saber essas coisas, devia entender mais sobre segurança. Compartilha o vídeo com ele. dar essa força para a gente. Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui. E o vídeo de hoje, eu vou começar uma série falando sobre segurança. O vídeo de hoje, está tomando um vídeo sobre segurança. E aí.